Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Esse é um dos motivos que eu não tenho gravado vídeo externo, tá vendo a árvore ali ó? Tá ventando e tá chuviscando cara, primavera agora, até esquentar, firmar o tempo de novo Mas eu vou gravar um vídeo no carro pra vocês agora, vem comigo! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos de chuva hoje então né galera, paciência Bom galera, eu fiz uma live agora há pouco, meio que desabafando, abrindo o jogo com vocês com relação ao que tem acontecido com o canal E um seguidor do canal, ele falou sobre um tal de Shadowban, que eu posso ter tomado um banimento das sombras do Youtube aí Devido a alguns conteúdos do meu canal, que o Youtube se transformou em uma plataforma family friendly, nananana Eu pesquisei algo a respeito, tem bastante conteúdo a respeito de banimento no Instagram No Youtube eu não encontrei Mas enfim, é complicado né? É, vamos que vamos, eu não vou desistir do canal e nem de vocês Não desistam de mim também Em breve vídeos no caminhão, conteúdo raiz do canal, beleza? Vamos direto ao título do vídeo aí É um conteúdo que eu já queria ter criado pra vocês, que é uma coisa real, triste, real Que acontece não só no Japão, mas no mundo, mas acontece no Japão também Tá? E o mais triste disso é que acontece com brasileiros Tá? O depoimento que eu vou falar pra vocês é de mais ou menos há 20 anos, tá? Hoje deve existir e deve ser pior Deve existir ainda e deve ser pior, tá? Mas eu tenho um amigo, ele é amigo meu até hoje Não vou citar nome e nem dar a entender quem é, tá? Mas é um grande amigo meu Nós conversávamos muito, muito sobre tudo Já trabalhamos juntos, já fizemos muitas coisas juntos no Japão Boas e ruins E ele contou pra mim que ele mesmo já trabalhou com esse tipo de coisa aqui no Japão Há mais de 20 anos atrás O que acontece? Aqui no Japão tem muita prostituição Tem muita casa noturna Tem muita dançarina Clube de dança, né? De striptease Entre outras coisas E o que a máfia faz? A máfia vai Ou tem alguém que faça pra eles, né? No caso, interligado com eles Em diversos países aí da América Latina Inclusive o Brasil Que eles trazem essas mulheres para cá Geralmente são mulheres que não são descendentes Então a forma de visto Eles tiram o visto de turismo Eles dão o jeito de tirar o visto de turismo dessas mulheres E trazem elas pra cá Para trabalho específico já Já sai do Brasil contratada Para trabalhar como Garçonete, enfim Atendente em casa noturna Esse tipo de coisa Chega aqui O visto de turismo É seis meses aí Estourando, estourando Eu já vi quase de um ano Consegui renovar Mas chega aqui Venceu esse visto Acabam ficando ilegais Tá? Mas com a proteção Com costa larga da máfia aí Mas acabam meio que sendo Entre aspas Escravizadas Entendeu? Trabalhando especificamente Esse tipo de serviço Não pode ficar Zanzando por aí Pra não ser pega sem visto E acaba meio que ficando Vinculada, né? Vinculada A máfia Certo? Tem muitas brasileiras Muitas brasileiras Trabalhando com isso Mas eu vou fazer um vídeo mais específico Sobre esse tipo de trabalho Aqui no Japão Futuramente Tá? Mas no caso do tráfico humano mesmo De trazer essas pessoas pra cá Pra esse tipo de trabalho específico Prostituição E... Enfim Esse meu amigo Ele disse que ele chegava A trazer 15 por mês 15 por mês Eita Alô Entrou uma ligação pra mim Eu acabei parando na conveniência Pra atender o telefone Tentar voltar no foco do vídeo Como eu tava dizendo Esse amigo meu Ele trazia De 10 a 15 mulheres Por mês Na época, cara Ele comentando Conversando comigo, né? Da vida boa Que ele tinha na época Comissão que ele ganhava Era de Mil dólares Por mulher Que ele trazia Tá? Então nessa época aí Ele ganhava de 10 mil A 15 mil dólares Por mês, cara Fazendo esse tipo De agenciamento, né? Ele uma vez por mês Pro Brasil Com as despesas Tudo paga Chegava lá Ficava recrutando Essas meninas Ia em baladas E tal Via uma menina bonita Chamava Falava Você tem um sonho De ir pro exterior Trabalhar no Japão Nananá Aí já pegava O contato dela ali Amanhã A gente conversa melhor Depois da balada e tal E já entrava em contato Ficava ali Uma semana no Brasil Recrutando essas meninas Trazia pra cá Ficava 3 semanas aqui Ajeitando elas Em alojamentos Enfim Acessorando elas aqui E voltava pro Brasil Pra recrutar essas meninas Ele falava que Só que ele falava assim Dinheiro ganho fácil Ele gastava fácil, né? Ele ia pras baladas Na época Ele fechava Xandong Ele fechava Umas garrafas De bebida Assim Tipo de 2 mil dólares Uma garrafa Você tá entendendo? E vivia uma vida De rei na época Assim Ele comenta Ele comentou comigo, né? Então Isso existe, tá galera? Existe até hoje Como eu disse Vou fazer um vídeo Específico Sobre essas casas Noturnas ainda Certo? Enfim Outra forma também De tráfico humano Que existe aqui no Japão Relacionado Aos Yaya Os Yakuza É que Muitas vezes Quando eles tem Rincha com alguém Ou tem alguma Coisa a cobrar De alguém Eles não assassinam A pessoa O que eles fazem Que é lucrativo Pra eles É sumir com essa pessoa Jogar num barco pesqueiro Joga num barco pesqueiro No oceano Pra trabalhar Escravo Pra eles Trabalho escravo Tá? Esse cidadão Muitos desaparecidos No Japão aí Tem muitas placas Cartazes, né? Nas conveniências Na delegacia De desaparecidos No Japão Muitos desses Desaparecidos Do Japão aí Não é que morreram Sumiram do mapa Porque Estão num navio pesqueiro Aí, ó No mar do Japão Escravizado Vive no mar Vive no barco Entendeu? Quando vai atracar No porto Pra descarregar Os peixes E tal Essa pessoa Fica de repente No porão do navio Aí Volta pro mar E é o que acontece Tá? Isso aí Eu já ouvi da boca De um De um Membro Da máfia Certo? Então isso acontece Muito E acontece De verdade Certo? Mas é aquela coisa Galera Eu não quero ficar Pra ter visualizações Contando esses causas Essas histórias Que eu sei Que eu conheço Daqui do Japão Cara Porque Segundo como eu disse No começo do vídeo O próprio seguidor Do canal Esses temas Polêmicos E Com Essas palavras-chave Mais polêmicas Acaba levando o canal Pra um caminho Que eu não quero Meu canal é Family friendly Entendeu? Meu canal é Familiar Só que isso Faz parte Da cultura japonesa E eu Quero Dividir Esse tipo De comportamento Social Da cultura japonesa Com vocês também Que o Japão Não é só Cartões postais Que vocês veem Tem o lado Negro do Japão Também Certo? Então Eu nem sei Que título Que eu ponho Nesse vídeo Que thumbnail Que eu uso Nesse vídeo Que foto de capa Que eu uso Nesse vídeo Afim de Não Ser Boicotado Pelo YouTube Você entendeu? O meu intenção Meu intuito É trazer informação Pra vocês Certo? O cara tá falando Sozinho ali Isso aí Trabalhava em fábrica Ficou louco Falando sozinho Gesticulando Apontando o dedo Pra frente Tipo Yoshi 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 Ai meu Deus Que eu não fique assim Bom galera Deus abençoe vocês Do fundo do meu coração Espero que o sonho de vocês Se realizem Se concretizem E que vocês Corram atrás dos seus sonhos Não fique estagnado De braço cruzado Esperando cair do céu Que do céu Tá vendo aí nublado? Só cai chuva Fiquem com Deus Até um próximo vídeo Aqui neste mesmo canal Aqui é você No Japão Beijos Abraços Tchau